Dois policiais militares envolvidos na morte do universitário Júlio César Espinosa na segunda-feira em São Paulo foram presos administrativamente por cinco dias. Os PMs não tiveram os nomes divulgados e estão numa cela na Corregedoria da Polícia Militar. Ao todo, dez policiais e quatro guardas municipais de São Caetano do Sul se envolveram no crime. Dezesseis tiros acertaram o carro que o jovem dirigia, um deles atingiu Júlio na cabeça. Para a ouvidoria da PM, há indícios de execução. O genocídio de jovens, a maioria negros moradores da periferia, motivou uma manifestação ontem na Assembleia Legislativa. Os movimentos sociais querem que os parlamentares investiguem a violência policial no Estado para barrar a matança de jovens. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil, segundo o mapa da violência de 2015. Índice quatro vezes maior do que o de brancos na mesma faixa etária de 15 a 29 anos. Exemplo recente foi a morte do garoto Ítalo de 10 anos. No dia 2 de junho, ele e outro menino de 11 anos furtaram um carro no bairro do Morumbi, em São Paulo. Na fuga, Ítalo foi morto por um policial. Por causa desta violência, ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, movimentos sociais realizaram um ato contra o genocídio da infância e juventude preta, pobre e periférica. Genocídio é, tecnicamente, a ideia de que tem um Estado que mata um grupo por querer. Só que isso não é aceito internacionalmente, porque nós não temos um Estado que reconhece que a sua polícia mata um grupo específico. É um ato que está muito presente no meu viver, porque eu moro na periferia, no bairro de São Mateus, e tenho amigos também que já foram mortos, e isso é muito presente na nossa sociedade. A ouvidoria da Polícia de São Paulo divulgou nesta semana que, nos últimos seis anos, a Polícia Militar matou 191 crianças e adolescentes de 0 a 16 anos de idade. A ideia é que a gente consiga trazer de volta para dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo as forças sociais e políticas que estão na rua permanentemente denunciando o genocídio e, com essa força, pressionar os deputados para que a gente possa investigar, sim, colocar o dedo na ferida e demonstrar para o mundo inteiro o quanto há um projeto de extermínio da população negra em São Paulo, o quanto a Polícia Militar age no sentido de assassinar jovens negros. Para piorar esta triste realidade, deputados estaduais ligados à chamada bancada da bala querem enfraquecer o papel da ouvidoria, que recebe as reclamações e investiga os casos de abuso da polícia. Alguns parlamentares querem indicar coronéis da Polícia Militar, querem indicar pessoas ligadas às próprias corporações e, para isso, não precisa de ouvidoria de polícia. É melhor extinguir de uma vez a ouvidoria se tivermos mais um órgão corporativo. Para diminuir a violência policial, os movimentos sociais vão em outra direção. Defendem o fortalecimento da ouvidoria e a desmilitarização da PM. Eu acho que a desmilitarização da Polícia Militar seria uma boa, um treinamento diferente, uma forma mais de dialogar com a população, com a juventude, ao invés de chegar batendo já de uma forma agressiva. A Polícia Militar que nós temos hoje ainda é a mesma da década de 60, da década de 70. A própria Constituição diz que a Polícia Militar é uma reserva do Exército. Então, isso acaba refletindo no treinamento da Polícia Militar. Eles acabam sendo treinados para irem para as ruas como se estivessem numa guerra.